O que está salvando o Ed Carlos aqui é o trabalho que ele realiza aqui na frutaria dele. É a frutaria ambiental, né Ed Carlos? A frutaria, olha aqui, ele aqui na BR, três, quatro vezes, próximo a essa chácara ali. Dificuldade muito grande, porque está trabalhando há vários anos na empresa de tracol e está com seis meses que não recebe essa crise terrível aí da prefeitura de Terezinha com as empresas de vultos. Bom, o Ed Carlos, além de trabalhar aqui com a venda de produtos naturais, que é frutas, verduras, ele também é motorista de ônibus. Isso. Já há quanto tempo, Ed Carlos? Há oito anos na empresa em tracol. Oito anos? Oito anos. Aí, com a dificuldade da empresa de fazer o pagamento dos seus funcionários, aí eu percebi e financei esse veículo 100%, né? E entrei com a cara e a coragem e hoje estou aqui na BR-343, tentando ganhar dinheiro. É daqui que eu estou tirando meu sustento agora. Porque está com tanto tempo sem receber? Estou com seis meses sem receber salário. Quanto tempo você trabalha na intracol? Oito anos. Oito anos? Oito anos. É a primeira vez que acontece isso? Primeira vez. Essa crise prolongada? Isso. A crise é um problema crônico. Começou naquela integração do Firmino. Sim. Aí as empresas já começaram a desandar, entendeu? A bambiar. Isso. Aí, com a pandemia, aí acabou de vez. Certo? Aí a prefeitura já não estava fazendo os repassos que eram para ser feitos. Aí as empresas disseram que estavam tendo dificuldades para fazer o pagamento, né? E, com isso, foi virando uma bola de neve, né? Mas o problema é crônico. Os empresários têm uma culpa, o prefeito tem uma culpa. E hoje, ninguém sabe resolver a situação. O prefeito atual está aí e piorou mais ainda com esse prefeito. Dizem que com a presença do doutor Pessoa, que o doutor Pessoa foi uma pessoa que prometeu resolver. Isso. Fez com que todo mundo votasse nele. Isso. Uma quantidade enorme de apoio. Exatamente. Para resolver o problema. E até hoje não resolveu. Está se agravando. Está se acabando. Seis meses sem receber. E a empresa que eu trabalho já está falando em declarar falência. A empresa que eu trabalho. Por conta desses repassos, entendeu? É claro que a empresa tem culpa, tem. Mas a prefeitura também tem culpa. Em todas as capitais, o prefeito tem a obrigação de dar o repasse referente aos estudantes e à gratuidade dos idosos. Né? Em todas as capitais, é lei. E aqui não. Aqui é diferente. O doutor Pessoa, junto com o Roxy Hills, está fazendo ao contrário. Entendeu? Eles estão optando por táxi, Uber. E eles estão acreditando nisso, nessa maneira de transportar as pessoas. Entendeu? E não dá certo. Não dá. Né? Mas, Carlos, e aí o que é que você tem aqui tanto, né? O que é que você vem de... Bom, além de... É o que está lhe salvando, né? É o que está lhe salvando. Além de frutas, tem o mel, tem o azeite, tem o queijo, água mineral. Com todos os tipos de fruta, melancia, abacaxi, castanho, caju, amendoim. E é o que eu gosto muito, né? Isso. Uma pimentinha, né? Uma pimentinha. Entendeu? E é isso aí. E aí você para o carro em qualquer lugar, agora está aqui na BR3, 4M. Você fica mais aqui, né? Exatamente. Eu procuro um local estratégico, né? É visão de negócio. Onde tem estacionamento bom, uma sombra boa. Entendeu? E é isso. E você mora onde é, Ed Carlos? Eu moro aqui no Ticeu. Pertinho. Pertinho, entendeu? Próximo aqui do Terminal Livramento. Pronto. Entendeu? Pois é, Ed Carlos, um grande abraço. Eu quero que você aproveite a oportunidade. E você está aparecendo pela primeira vez no nosso canal. Tony Rodrigues, além da notícia. E você... Eu vou mandar para você esse vídeo, tá? Quando estiver publicado, eu vou você compartilhar com seus amigos. Pronto. Com seus familiares, com seus admiradores. Eu sei que você tem muitos. Opa! Com certeza. Grande abraço, Ed Carlos. Obrigadão, viu? E obrigado pela entrevista. Obrigado, igualmente. Valeu. Valeu.